A CIDADE NO BRASIL 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 Onde é a culoária ta? Cine é ea? Encet, encet Pânca respiratia Ea vai perder orice sens E se vai stringe E a luminária de pe cer Pânca la cap Pânca la cap Raman Amnesic, amnesic Amnesic, fara motiv Ea este linia de fin Eu nu sunt deloc sportiv Eu nu știu cine bate acum la oșa mea Eu sunt cu ea Eu sunt cu ea Amnesic, amnesic Amnesic, fara motiv Ea este linia de fin Eu nu sunt deloc sportiv Eu nu știu cine bate acum la oșa mea Eu sunt cu ea Eu sunt cu ea Și eu știu că-i vrea să stai, stai Do pão me助 noptia Teu pesco uma top deita Seu jojo que eu quero estar Estai, estai Teu dorstica sim, sim, sim Jem, 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 jem Pouai o tema da suerte Estai, estai Pouai o tema noaptei E eu o meu praquem lheu Estai, estai Tchau, eu vou ter maliamento da sua noite Eu sou um dia a sua Amnesique, 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 para motiv ea este linha de finish, eu nu som deloc sportive eu não sei de quem bade agora na o card�이 eu sou com o ea, eu sou com o ea um pouco muito controversa de ver Amnesique, 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 para motiv ea este linha de finish, eu não sou deloc sportive eu não sei de quem bade agora na o card popularity eu sou com ela, eu sou com ela Tchau, tchau.